É isso aí rapaziada, acabei de chegar aqui, hoje estou um pouquinho atrasado, é 3 horas da tarde. Aí o Cesar Sampaio estava ali, a galera tirando foto com ele, hoje não vai dar para dar um rolê tão grande, porque eu estou meio atrasado, mas lá dentro a gente vai filmar mais. Você que compra ingresso pela internet e vai deixar para trocar na hora do jogo, tenta sempre chegar antes, porque sempre tem uma fila muito grande, e aí dificulta muito para fazer a troca, então sempre chega um pouquinho mais cedo, que é mais fácil para trocar, não fica essa zona. Rapaziada, apesar do ser palmeirense, apesar do ser palmeirense, a gente tem que confessar que as coisas para comer, para beber, é caro para caralho. 10 conto uma pipoquinha, 10 conto você compra uns 3 sacos de milho. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 4. 5. E a volta é a luta amada, sabe sempre que vende a festa, E a luta é a luta amada, e o homem é o padrão da partida, E a sua volta é o padrão, sabe sempre que faz o vencim de portar, E que o padre é o torcedor, 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 E que é a terra que o faça, torcida que canta e se limita, E o nosso amigo deve ter, e sabe sempre que vende, E que tem a sua vida, amém, 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 amém. Porra, fica a falta, fica a falta, fica a falta, fica a falta, Odei, 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 canta é, eu canto, eu sou o meu vencim, Eu sou o meu vencim, eu sou o meu vencim, E o meu vencim! Odei, odei! Ouveê, sou o meu vencim! Eu sou o meu vencim! Uuuuh! É perfeito! Que um filho da puta! Ooooooh! Vamos ganhar porco! Vamos ganhar porco! Vamos ganhar porco! Ooooooh! AAAAAHH!!! Último lance do primeiro tempo, volta pro Palmeiras. É pra expulsar, filha da puta! 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 Mas tá bom, né? Agora é sábado! TV Ovi Verde, sábado lá em Minas Gerais, hein? Fiquem ligados no canal! Youtube, TV Ovi Verde! É nóis! Tchau! Tchau!